lá envolve o código de honra que é você não cansar tá, não ter medo né, e não demonstrar dor, esse é o código de honra do Muay Thai, então por exemplo por isso que, que tá na regra também tá na regra de qualquer tipo, por exemplo, você vai jogar jogar bola, se o time cansa vai perder, mas aí tem o gol no Muay Thai tem a postura só que ele envolve o que aí já entra o look Muay, que é a postura tá, então todo esse look Muay tá envolvido no código de honra, então por exemplo você tem que ser aquele artista tá, aonde você toma o golpe e não acusa né, aquele que você defende ou recua sem demonstrar que tá com medo e você não cansar daquele do cara que foi preguiçoso então é uma vergonha cansar lá então dificilmente você vai ver um tailandês do nicho né, que luta ali no nicho cansar isso é uma vergonha não tem que cansar atleta não tem que cansar eles lutam do começo ao fim não, não pode cansar cansar é uma vergonha cair no bucho é uma vergonha então a primeira coisa que você vai na Tailândia lá você fala que os lutadores vão levantar tua camisa pra ver como que é a sua barriga porque a tua barriga vai ser a tua resposta do que tu faz né, ou se tu é preguiçoso se tu é comilão tá aqui se eu pedir pro Eduardo levantar a camisa eu sou atleta não, eu sei não, não deixa eu mostrar pra galera deixa eu mostrar pra galera eu não podo então, mas vamos supor passa pro meio aí galera bota pro meio tá, aí eu te pergunto pra tu conquistar isso aí foi treinando todo dia? pra caralho olha o treino aqui olha o treino aqui tu tá entendendo? então, isso aí coisas que não... então, o cansar de você ter lutado acertado até perdido com garra e honra ok, aceito agora o cansar daquele que você tá sendo humilhado ali tomando porrada apanhando sendo machucado isso é uma vergonha porque você teve tempo pra treinar tá? eu vi o... o Léo Elias falando assim cara, eu não... eu admiro... eu aceito o meu atleta ser nocauteado mas cansar eu não admito então, olha só pra tu ver hoje, hoje o que eu falo pras pessoas até em seminário que eu dou não precisa me seguir não se não quiser me seguir quem gosta de mim mas se você entrar aqui no meu... no meus histórios todo dia você vai chegar aqui você vai ter informação do que tá acontecendo você vai ter... opa você vai ter informação do que tá acontecendo tudo vai ter quem vai lutar quem não vai lutar quem é o nome quem tá chegando enfim e coisa que você... informação tem aí a galera só precisa seguir e pra mim os caras que mais entendem assim hoje por exemplo um cara que são fontes confiáveis o Amendoim manja demais o Léo Elias que hoje é referência eu acho pra mim são os caras que você não precisa me seguir mas se quiser não gosta de mim não quer me seguir segue os dois já vai tá vai tá ótimo já vai tá dentro da verdade o resto ainda não eu duvido 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 eu vou te ver